Jornal da Manhã. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Lá vai, foda, 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 foda. Vai no quequeado, bola começando, bola começando. Joga pra cima, joga pra cima, joga. Estamos em bichuna e o bagulho vai ficar doido. São amores, amores que matam. Vai no quequeado, no chingado, toma, 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 toma. Toma, Tiaguinho, bora, bora, sai curtindo, bora, bora, sai curtindo, bora, bora. Lá vai, fogo. Pega a tua pedra e vamos começar o show. Três, dois, toga Olha o Pac-Man, olha o Ruby Light Olha o Pac-Man Três, dois, um, vai Que tem um amigo fiado aponta pra ele aí Tem viadinhos, vai nessa dancinha Bora Tiaguinho, vai nessa dancinha Vai no quequeado da pantera cor-de-rosa Vai no quequeado da pantera cor-de-rosa Um, dois, toga Chegamos! O Ruby! É o DJ Cauã, tá ligado? E aí meu parceiro DJ Juninho Já começou o aquecimento mais tarde Em São Miguel O Ruby! Tá lançando, pega, ela rebola Me alucina e a galera toda dita Todo mundo vai chantar O Ruby no compasso da menina Vem naquela piscina Uma grama pra rebolar Mہo João, tá no caquiado hoje João! Oi! Viu? O bagulho vai doidado Toma na batida Toma! Na ativa não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô certo, tô bonito e você toma Joga pra lá, joga, joga Joga pra lá, joga pra lá Toma quequeado, vai no quequeado Vai no xingado, vai no quequeado, bora Os piti botão santo, os piti botão santo Os piti, bora que chegou aí Guia, guia, guia Se brigar, os piti vão pegar, pega Tu brigou, os piti por que vou Para piti pegar, piti Pega, 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 piti E o bagulho tá ficando doido Pega, 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 pega Pega, pega, pega E aí o Marcelo Kleber e o Mingo Acheide Um abraço pra você, garoto Ele é a sua primeira tambarrida, também tá aí, meu irmão Vai, Tiaguinho Sou foda, na cama, desculacho Na sala ou no quarto, me pego ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Escolacho, sou amigo No escuro, eu sou piso Joga pra cima Põe ali A gente foi de uma peda de fruta Bora redar de o teu au É chôpitel É chôpitel Coisas da vida A minha ex quer virar a minha amiga Pega, 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 pega Pega a visão, hoje a pedrada vai ser pressão O B-Light chegou, pega a visão Hoje a pedrada vai ser pressão Prepara Tiaguinho, explode essa parada Prepara Tiaguinho, explode essa parada Parada, parada, parada O que se tá com fuma da manhã, eu vou falar pra vocês O que se tá com fuma da manhã, eu vou falar pra vocês Vida solteiro aí, velho E eis, e eis, e que se fuma da porra toda Eu vou tacar em toda vocês E aí, Juninho Explode o bagulho, põe a mãozinha pra cima e grita Toma bala, toma, toma bala, toma, toma bala, toma Olha só como ela faz, olha só como ela faz E aí, grande teu Nunca guiado no xingado, toma, 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 toma Toma, toma, toma Quem tem uma amiga piranha aí? Puta mexicana Puta mexicana Mas ela quer o seu vou ver, ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Ela vem na cabalbada, puta tatuada Puta rama, puta mexicana Toma, toma, toma Toma, 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 toma O bagulho começou em doida Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Só quem tá soltando Eu sempre treinei meu coração E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente Fiquei Juninho O homem da bazucada Também tá aí presente Alô Juninho Mas veio você Me deixou em segredo Fubi Fubi E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente E aí, meu parceiro Kleber não é com a gente Tô, 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 Ela balança o esqueleto, vem cheirando desse jeito Ela balança o esqueleto, vem dançar Cadê a morena aí? Essa morena, dança a lourinha Essa morena Agora treme tudo aí! Agora treme, que treme, é boladinha Treme, que treme, que treme, é boladinha O bacana, que aqui tudo é ao vivo papai Para de conversa, vem correndo me ver Não adianta enrolar, você não vai esconder Nenhuma linda noite com você eu sonhei Te desejei Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero me doidar com você Joga pra cima, joga pra cima, joga! Vime quando não merecer, hoje sonhei Você, esqueci, acordar Era tudo tão lindo, até eu recordar Eu tô com, tô com Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Vai no gagueado, no xingado, gagueado Toca pra cima, bota pra cima, bota! Me pichuma! Me pichuma! É disso que eu gosto, pressão, pai! O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado E, 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 aê E, doido! Ali meu rubi! E ela vai chegando, vai batendo, toma, toma! Na curtição, estourei logo o xandom É dinheiro tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não existe, eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prata O som de abaixo e tuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem com nós curtir o baile É as balete que comanda Aqui, bebê! Sou linda menina Sou da balete no clima Linda sensual do jeito que os moleques piram Sou linda menina Que chega roubando a cena Com o corpinho da viola e a balete no esquema Toca, Tiaguinho, bora, 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 vai! Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda, batendo no chão Desca a bunda Pra aquela mulher que tá solteira hoje, de verdade Desca a bunda Pra aquela mulher que não depende Jame pra porra nenhuma aí Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo! Vai bola pra frente, vai bola pra frente Fica em favor, fica em favor Fica em favor, vai se enrolar Fica em favor, fica em favor Fica em favor, fica em favor Toca, Tiaguinho, bora, bora, Tiaguinho, vai! Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta, filho! O bagulho doido! O bagulho doido! Bora, 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 bora! Aqui não é macumba Não se assusta, só mexe no Rubi! 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 Vai no cagueado, bora! Vão, bora e bora! Fale, bora! Bora e bora! Bora! Bora e bora! Vá, bora, bora, bora! Bora, bora no flux Avestil não havendo o gão Sabe o que ela quer! 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 Hoje ela quer muita pedrada! Que ela faz a pedrada! Tiaguinho! Toma, toma, Rodrigues Chegamos Fala pra mim, bebê Mas ela foi chegando Cu, 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 bi Obrigado, Vinha Grande, Vinha Grande Por mais uma parceria de sucessos hoje aqui Toma, toma, Rodrigues Então, Alex, é quem clamou do som A explosão nuclear da cidade nova É o entrega-son Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Vale a pena, meninas Não vale a pena você se calar Manda tudo aqui Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Rubi E a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som Vamos viajar E o bagulho hoje vai me doidar Vem, vem Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Para a gente começar desse jeito Hoje aqui no Toma, Toma, Rodrigues Alô e Pichura Se você pretende Viver um grande amor Poderoso Eu sou o seu cantor Bem conheçado hoje, viu, Gradiente? Seu poeta amador Seu compositor Vem a baita Do seu corpo escondor Seu surfista, seu merda Dizer Juninho Se você pretende Viver um grande amor E, mano, o Cleve Eu sou o Domingo Agente Um abraço Pra você O amigo Marcos também tá aí E aí, Marcos Sou seu servo Seu objeto Descovo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Rubi Sou anão Serpente Um transformador Pra você Não sai, Gatinho Já, já o bagulho Volta em cuidar É o Light na área O DJ Tiaguinho Toro Rubi Light Poderoso Mais um CD Diferenciado Vamos ver Diferenciado, mano Já tô sabendo que a suíte catorze já tá liberado Minha vida Tô certo hoje Meu Deus Foga Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 No Youtube E aí, meu top O top Foi tudo sonho Que eu vivi Vou te amar Mas nunca esqueça Que o amor é lindo Raio de luz Volte Oh, my love O teu orgulho Foi maior Meu bem Desse jeito Milagro Mais estaremos Aí na forra do aniversário Tome da bazarcada Lá em São Miguel do Guamá Ele já tá aí do ladinho Viu de Elça Daqui um pouquinho Aquela serrada Júlio Oh, my love Eu não quero nem lembrar A dor é maior Você me iludir Oh, baby Esqueça-me Eu vou pra bem longe de ti Deve ser Assim O fim E o bagulho começando em pichura Quem você quer nessa noite, bebê? Quento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Joga no telão aí, Marcelinho Vamos lá, que adverte os DJs do Poderoso Bilete E a nossa, King Dog Alô, meu parceiro Max Parceria de milhões Poderoso Rubi Alô, em pichura Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Como é que ela diz, bebê? Sem sonhar, agora vou te ver E o bem maior Quando eu repado teus beijos em mim Chego até primeiro Meu bem querer pra sempre é fogo teu E o Gleice já disse, hoje ele tá no Rubi Eu viajo em teus beijos quando estou Rubi DJ Fábio comandando o show DJ Tiaguinho Decolando a espaço amada e Rubi Rubi És meu Rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você vir para os meus braços ver Você é meu Rubi Eu sou 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 Rubi Pra gente começar em pichura Rubi Light E o bagulho tá desse jeito hoje aqui, bebê Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Boca Tiaguinho! Daí casa dizem que eu tô estranho Mas tô a pindendo jeito para mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém porra, dá-lhe o teu no banheiro Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Eu câmera-mei de ontem Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero É pai doida tudo Olha meu Rubens E ela vai chegando e vai invadindo hoje Toma Toma Drinks É o nosso poderoso Impichura E o João pede o beijão Se demone hoje Se demone hoje já vai ficar pra cá Eu sou Rubi Eu sou Rubi Seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode ter Onde você tá? Onde estás? Me dê o toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe Esse som Tocar pra mim Um abraço Para você Garoto Também tá aí Do nosso ladinho Vai doidar Com mim Eu tô Pobre Doce É pra gente começar A endoidar tudo aqui Meu irmão Já 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 Aventura DJ Diaguinho Top Lubi Let me find out Yes Top DJ do Pará Explica-me por que razão Não me miras No cara Será que não queres Que luta Que eu sei Desenvolvada Obrigado meu parceiro Cleito também Com a gente Valeu meu carinho Alô Cleverson Vem a galera que tá curtindo O Rubição hoje Aqui em Pichuna Só começando Bebê Rubi Rubi Sabes bem que não Puedes Olvidar Nem Muito menos Enganchar-me O Rubi Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o céu inferno que entrou na minha vida És da solidão que me percebe Então diz Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção Inesperado Desamor Diz o que eu preciso Meu gradiente limpando os ouvidos A minha vida é nada sentir Não tem amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você Tá gravando o gradiente Noite pra mim A minha vida é nada sentir Não tem outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim Rubi Light Sim Vem Devolva a minha paz Na época Meu coração Não aguenta mais Vem Vem fazer a pedra Vem Todas 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 Como é que ela diz hoje, hein, Chagui? Vem com o Rubinho, hein? É Rubinho! Atenção 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 Rubinho Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Por que você não veste sua roupa e sá? Esquece de uma vez que a gente fez Amor Alô, galera! Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E aí? Quanto você dorme, penso em nós dois Como é que ela diz hoje, hein? Preciso conversar e você diz E aí, Chagui? E aí, Chagui? Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer, mas esqueceu Pai doido Você foi me perdendo entre os dedos Se transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência A minha paciência esgotou Você me percebeu, mas já faz tempo que a... E quem sabe canta pro Tiago E quem sabe canta? Pegue sua roupa e vá embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Pegue sua roupa e vá embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Duvido que você vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com um coração tão puro E carinhoso como eu Ah, por quê? E aí, Gelson? Que cante em noite Para que a gente ajusta tudo A gente ajusta tudo É pra você dar uma relaxada, bebê Ouvido que você vai encontrar Outro romântico Almoçou E aí? E cineroso como eu E cheio de amor Meu amor E o corpo Que não tem na mão a aparência Mas lindo Vai ser tão lindo por dentro Alô, meu parceiro Juninho Seja gentil e passivo E não seja ciumento Rupi Pra gente começar desse jeito Alô, Ipichuna Poderoso Quero entender Por que razão Tudo acabou Minha história Toda a nossa história Vialho, parceiro Edson Domingo, agente e toda a família Amado em dor Lá de São José São João, na verdade De Pirabas Tá todo mundo aqui Fazendo a Pedra do Rubi Alô, Edson Seja bem-vindo, mano Rubi Não posso aceitar Lá vai fogo Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Diz pra mim No frio da solidão No frio da solidão A minha vida É pensar em você O tempo é curto Vem, parceiro Edson Juninho Tem com a gente Um abraço Juninho pra você E amanhã É a forra O fogo aceso da nossa Vem, sou Miguel do Guamá, mano A brasa mais forte Em nossos corações Pega mais de um mês Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Alô, Gleison Um amor assim Aqui Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Bora lá, Leudeu Quando você chegar Vou beijar tua boca Numa seta de louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Vem, parceiro Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vem, você Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou me fazer gostoso E o bagulho começando As emoções pra você Chega juntinho Aqui no Toma Toma Drinks Alô e Pichuno É o Light Gubi Light Ainda me lembro quando você me deixou Quando eu mais precisava de você Me abandonou Sabia que eu sofria Mas não tava nem aí pra... É só pra gente começar, Gelsen! O tempo foi passando e eu sozinho sem você Bebia todo dia tentando te esquecer Mas não adiantava tudo Me lembrava você Meu coração triste, carente da solidão Perito, machucado, sem rumo, sem direção Você matou meu coração Agora você chora explorando meu perdão Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração E o que? É tarde demais Sai fora E você, bebê? Mas você matou Vem, vem Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora é que ressuscitou Rubi A tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham em alto mar Se eu pudesse, eu te daria Milgradês Mas eu não posso Te dou o meu coração E vou por você, amor Poderoso Enlouquecida Pra gente começar E pichuna E a suíte catorze Tá liberado hoje Mil bagulhos Vencedor Por favor Não vá Volte Meu Deus Meu anjo lindo Volte Vai arranjar a receita Fique aqui perto de mim Mandar Mandar Ó bichão Rubi E ele nos faz lembrar por ti Rubizão Estou falando do Rubi Vamos fugir na espaçonave do amor Tu sabes com o Rubi Tu sabes com o Rubi Eu vou Recomeçar a vida com você O som só pra você Vamos fugir Vamos fugir na espaçonave do amor Cadê Cadê? Tu sabes com o Rubi Eu vou Alô meu parceiro O Cleveson também tá endoidando tudo Aí mano Vai recordar Rubi Esplendido Rubi Que saudade A nave da saudade Vai ver Parabéns parceiro João de Deus Tá aqui com a gente E de Betinho Pelo amor de Deus E o mate de Mauro Na Ceará Bora guitarra Começando pra galera curtir hoje aqui É o Light E o dia de Betinho Caralho Colão Tói bravo Caralho Colão Tói bravo Chão 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 Só com a minha dor Pega o louco e rouca A brava o mar Começou Eu te cantinho Ela me chamou Esquerda Cadê? Tô passando a mão Agaxi E o Marcelinho Já movimentando o cenário Vem fazer a Vem, vem, vem Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem Tói bravo Toca, 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 toca Tiaguinho Vai Tá com saudade de mim Como é que ele tá por aí, bebê? Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu E aí Esconde não, baby Eu vou te achar, bebê Onde você tá, minha filha? Te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará 3, 2, 1 Vai recolando gostosinho pra mim E aí? Eu tô chapado, já bolei um filme No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa sempre Fez do que lança pra ela essa treta Parecia tempestade Tão raro que brotou Parecia tempestade Fim o bagulho E que brotou Soca com carinho Soca com amor 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 Vai moleque doido Vai moleque doida Vai moleque doido Vai moleque doida Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as outras Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na porte do ano Que sempre passa aqui roubado É cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Com paninas dança sabendo De jeito, tá ligado? É, ela se amarrar no balade Minha volta do neguinho Tô chegando É doce, é doce, pede MD Decisa ser que quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer me ter Trouxe amiguinha na verdade Hora de bater Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Luiz, um poderoso chefe Ai é Juninho E que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançou Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Vem morena Vem morena Vem passar Quero ver Alô, bichura Top DJ do Pará Rubi Quero ver Torre Esse Teu Pongado Que Esse Vem no pé Com meu pescoço Arrepio Corpo Da gente Mas um Velho Fica Doce E o Coração De repente Bota Sanha Vai no Cacchiado No Xingado Cacchiado Toma Toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Vai tocar, é o todo poderoso, vai ouvir Olá, orininha, banha janela É pra fazer o cagueado! No cagueado, no xingado, no cagueado Vai no xingado, vai no cagueado Vai no xingado, vai no cagueado Toca o chieguinho, bola a bola, chieguinho Vai tocar o rupi Pedrada Pedrada Solta a batida aí, compadre Uma atrás da outra sem tirar de dentro de Elson Então, tu já sabe Obrigado, parceiro Junito e com a gente, daqui a pouquinho estaremos em São Miguel do Guamá O Na Foda, aniversário do Homem da Bazuca Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver, tadinho, que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, dinho, manda ver No show do pop e som O que comanda é você É Mas eu tá isso É pra saber É pra saber Eu vou, quem foi Toca Tiaguinho, bora No quequeado, no gingado, quequeado Vai no gingado, vai no quequeado Vai no gingado, vai no quequeado Bora, meu amigo No quequeado, toma, 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 toma Não entendo o mundo Não entendo o mundo